Fala pessoal, aqui quem fala é o Kai E hoje como prometido Eu trouxe O torneio do comba azul Dizendo que se ele pegasse 70 visualizações Eu ia trazer o torneio com vermelho Então está aqui ele O vídeo pegou 70 visualizações E está aqui o torneio É um mini torneio, vai ser igual ao outro Vai ser muito legal E eu não estou podendo gravar na sala Porque está chovendo Então estou no meu quarto aqui gravando com o flash da câmera Que complica um pouquinho Por causa que aqui fica mais iluminado e ali não Fica mais iluminado embaixo Em cima menos Sei lá, mas eu sei que fica o maior clarão aqui na frente Bem Vamos mostrar os combos que irão participar Buster Excalibur 6 Extend Plus Gigant Gaia Zero Unite Union Achilles Knuckle Zeta Storm Spriggan 2 Cross Axel Primeiro Primeira luta Excalibur Contra Gaia Excalibur está no centro Com o Buster Mode ele fica muito equilibrado Não tem resistência Eu vou tirar ele do Buster Mode Tá ligado Ó, ó, ó Vai ter um LAD muito grande Extend Plus Ah, Extend Plus é muito bom Oh, nossa Mano, como que o Gaia tá mandando o Excalibur pra fora Mano Ah, quase ele crudindo Caraca, mano Isso é louco Isso é louco Excalibur não vai ganhar uma, mano Ah, velho Não é possível, bicho Eu botei duas na ponta de resistência Um sem o Buster Uma com o Buster E uma na ponta de defesa E ele não marcou um ponto no Gaia, mano Isso é louco, velho Tá bom Agora o Spriggan contra o Achilles Oh, my God, mano Que golpe lindo, mano Foi um Battle Overfish Caraca Caraca Caraca, mano Caraca 2x1 Será que o Spriggan vai ter uma resistência ou vai levar um Burst? Levou o Burst? Ele levou o Burst E voltou Pra onde estava a ponta Mano, muito bom Beleza 4x1 Agora a final Vamos nessa Vamos nessa É o Geeked Gaia Zero Unite Contra o Union Achilles Knuckle Zeta Tenno 1x0 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 Aquiles para antes Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Tá raspando Nossa, mano Ele desequilibrou Desestabilizou totalmente Aquiles Lens 2x0 Caraca, mano O Gaia se inclinou demais Opa, bom golpe Bom golpe, bom golpe Aquiles tá na No Tornado Ridge Tá louco, tá lá O centro Então Nossa, aquilo sim Ah, eu acho que ele perdeu bastante resistência Aquele golpe 2x1 Opa, opa Pegou na borda O Knight Mano Aquiles perdeu bastante resistência De novo Melhor eu trocar a ponta Passar por um monte de resistência Aqui Na verdade Caraca 2x2 Empate Empate Não, Aquiles parece que está com mais resistência Já era pro Gaia Vai cair Nossa Aquiles também se inclinou bastante Ali, claro Ah, o Aquiles venceu Mano, o Gaia começou a marcar do nada Que ele ganhou Calma aí Beleza, mano O Aquiles Une o Aquiles Com o Tern Com o Terno Com o Knuckle Com o Zeta Eu tentei deixar ele mais balanceado Assim, colocando as peças mais ruim E... E... É... Venceu Pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado É... É... Eu estou tentando editar melhor os vídeos Porque a única coisa que eu posso fazer pra melhorar é tentar editar melhor os vídeos Tipo, porque de resto não dá pra comprar a B original Não dá pra fazer essas coisas assim, não Tentar editar o vídeo Vou tentar melhorar as Thumbies Essas coisas, tá ligado? Mas tipo, não dá Eu não tenho um celular com a qualidade suficiente pra... Gravar uma batalha mais bonita do que... Que eu estou conseguindo agora, mano E principalmente sem ser no sol, mano Eu faço o meu melhor Eu faço o que eu consigo, mano Eu faço o que eu consigo Bem, pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se quiserem, outro torneio como esse Outro torneio com outra cor Tipo... Sei lá, eu tenho bem verde Só que eu não tenho muita peça verde Tipo, bem preto Ou outro tema que não seja cores Seja, tipo, torneio só com combos de ataque Sei lá, alguma coisa assim Ou... Sei lá Algum torneio com o mesmo driver Torneio só com zeta Que eu tenho três zetas, mano Caraca Também tem um bocado de axel Um bocado de coisa assim Se vocês quiserem Pode falar aí algum tema Algum tema de vídeo Algum tema de combo Algum combo pra eu testar Alguma coisa assim Pode falar Eu testarei Até a próxima